Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês e neste vídeo eu vim dar minha opinião sincera, tá pessoal? Eu tô há quase um ano já utilizando o smartphone Xiaomi Redmi Note 9S, que é esse smartphone aqui, que é muito bonito, né? Ele é brilhante, olha só, smartphone muito bonito mesmo e muita gente tem dúvida, me pergunta Alex, você já tá há tanto tempo usando o smartphone, já deu algum problema? Ele funciona bem? Como é que é? O smartphone Xiaomi Redmi Note 9S é bom mesmo? Então eu sugiro que você assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que o que eu te falar vai te chamar muita atenção, beleza pessoal? Então, vou dar meu depoimento sincero pra vocês utilizando o Xiaomi Redmi Note 9S, beleza? Então pessoal, estou em mãos aqui com o smartphone Xiaomi Redmi Note 9S, né? Quase um ano utilizando esse smartphone e muita gente tem dúvida, Alex, como é que tá funcionando o seu Xiaomi? Como é que ele tá? Tá funcionando de boa? Deixa eu botar a digital aqui e não tá indo a minha digital, beleza? Vou desbloquear e eu vou mostrar a minha senha pra vocês. Não, não vou mostrar. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu tô há mais ou menos um ano, quase, acho que 11 meses, se eu não me engano, utilizando ele quase um ano E eu cuido muito bem dos meus smartphones, tá pessoal? Cuido muito bem deles, ele tá intacto, né? Tá perfeito Eu acho que eu deixei uma vez cair no chão só e a vez que caiu, ele caiu assim, olha, não caiu assim Mas de resto, pessoal, olha só, em questão de lag, travamento, eu tive algum problema? Tá trancando? Tá lagando? Olha pessoal, desde que eu comprei o smartphone nunca trancou, tá? Nunca lagou, nunca tive problema com bug, com lag e tudo mais Até hoje, pessoal, funciona perfeitamente todos os aplicativos, tá? E eu uso ele muito pra gravar os vídeos pros meus canais do YouTube A câmera dele, pessoal, olha só, a câmera dele é excepcional A câmera dele é muito fantástica, pessoal, eu gosto muito, tá? A câmera é muito, muito top, pessoal, eu tiro fotos bem legais com ele E olha pessoal, sinceramente, assim, falando pra vocês, não tendo que reclamar do Xiaomi Redmi Note 9S O meu é versão 128GB de memória, tá? 6GB de RAM Então é uma memória muito top, uma memória RAM muito boa Que dificilmente vai trancar o seu smartphone, tá? Aliás, eu não tô jogando nenhum game, né? Já joguei vários jogos dentro dele Free Fire, PUBG, Asphalt 9, tudo rodou, pessoal, liso, sem trancar Então pra quem quer jogar games nesse smartphone, ele é muito bom Vale muito a pena, tá? E muitas pessoas me perguntam sobre Instagram, tudo mais Olha, pessoal, rede social, ele é maravilhoso, tá? Maravilhoso, só que dentro do meu Instagram, tá? O Instagram do meu canal, esse aqui é meu Instagram pessoal, tá? É, o Instagram do canal mesmo é LexTischer, tá? Me segue lá no meu Instagram pessoal, não, comercial, né? Instagram do canal E assim, pessoal, não tendo o que reclamar do smartphone Lembrando que eu vou deixar pra vocês o link É, do Xiaomi Redmi Note 9S Aqui na descrição do meu vídeo Caso você tenha interesse em comprar ele na promoção, tá? E assim, pessoal, tá muito top, tá? Tá funcionando de boa Não tive problema com lag, travamento Até hoje, pessoal, ele atendeu todas as minhas necessidades, tá? Ele vem com carregamento turbo Então ele carrega muito rápido, pessoal, tá? Uma hora e quinze, uma hora e meia Ele carrega de zero a cem Sim, pessoal, sendo que a maioria dos iPhones Carrega em três horas, três horas e meia Sim, pessoal, o Xiaomi carrega muito rápido E a bateria dele, pessoal Olha só, faz mais ou menos uns vinte minutos Que eu tô usando ele Olha quanto tá a bateria Cem por cento, pessoal Tá cem por cento ainda A bateria demora muito tempo pra acabar Sério, pessoal, esse Xiaomi aqui é Não tem nem palavras pra explicar, pessoal Ele é sensacional Eu tô quase um ano utilizando ele Não tive problemas É muito bom, pessoal Em todas as questões Rede social Games Youtube Tirar foto Gravar vídeos Assim Espetacular, pessoal Eu gosto muito dele, tá? Então Essa é a minha sincera opinião Não tenho do que reclamar As câmeras dele também são muito, muito boas Vale muito a pena comprar O Xiaomi Redmi Note 9S Sendo já quase final de 2021 Pra 2022 Na minha opinião Vale a pena comprar Tá legal? Então, se você gostou do vídeo Pessoal, deixa seu like Tá? Se inscreva no canal Tem muito o que falar Eu só tenho pra falar pra vocês Que eu tô gostando dele Muito Quase um ano Utilizando ele Sem problemas Sem lag Sem travamentos Sem nada Tá, beleza? Lembrando Que o link Pra você comprar O Xiaomi Redmi Note 9S Está aqui na descrição Do meu vídeo Clica no link Que você vai comprar ele Por um preço muito bacana Beleza? Então, esse aqui é o vídeo Pessoal Espero que você tenha gostado Essa aqui é a minha sincera opinião Utilizando o Xiaomi Redmi Note 9S Por um ano Se você gostou do meu vídeo Se inscreva no canal Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Pessoal Fique com Deus E tamo junto Até o próximo vídeo Pessoal Valeu Tamo junto Se inscreve no canal Ok?